Piqui, o fruto mais famoso do cerrado. Ou você ama ou odeia. Gosto de piqui, né? Um piquizinho com frango caipira é muito bom, não é? O cheiro eu não gosto muito não. Eu amo, eu sou do Piauí. Eu odeio piqui. Agora, pudim de piqui, essa é a novidade pra mim. Será que é bom? Não é bom não. Não encararia? Não. Não encararia não. Não tem vontade de experimentar também não. Coisa de doce com um negócio cheio de piqui, não é muito bem não. Você acha que não combina? Ah, não sei não. O Willow é goiano, mas morou um tempo lá em Portugal. E lá ele se formou em gastronomia. Inclusive, Willow, o pudim, pudim mesmo, é uma sobremesa de origem portuguesa, né? Sim, o pudim tem origem portuguesa e era feito pelo exábano. Era um confeiteiro português que não passava suas receitas. Várias pessoas, vários confeiteiros tentaram fazer esse pudim, mas não conseguiram fazer como ele, né? E ao longo do tempo, as pessoas descobriram, quando ele morreu, descobriram o livro dele. E aí descobriram a receita. E como um bom goiano, na minha receita, eu adicionei piqui. Ô Willow, o Natal está chegando e eu quero saber se o pudim de piqui é uma boa opção para a ceia. É uma boa opção para a ceia, ainda mais para a mesa dos goianos, né? A mesa dos goianos, uma sobremesa com piqui no Natal, seria algo muito diferente e extraordinário, né? Se é para a ceia natalina, isso significa que eu posso tacar uva passa também. É, pode. Se você quiser decorar com uva passa por cima, pode sim. A receita do pudim de piqui leva apenas cinco ingredientes. Leite, 400 ml. Leite condensado, uma caixinha. Ovos, quatro unidades. Sal, uma pitada. E claro, piqui, 240 gramas. Bora começar a receita então, chefe. O primeiro passo é cozinhar o piqui. Isso. O primeiro passo é cozinhar o piqui. O piqui, ele tem que estar al dente. Olha, se você pegar, olha, o piqui, ó. Al dente é meio durinho. Isso, meio durinho. Ele não pode estar tão mole, se você apertar, ó. Ele está meio duro ainda. Ele não pode estar tão mole. As pessoas, geralmente, quando vai fazer alguma receita com piqui, doce, essas coisas, compra polpa. Ele já batido. Aquele lá não é bom. Tem esses conservantes, essas coisas, muda o gosto da receita. Não fica um gosto tão suave, tão gostoso, como a gente gosta, né? O piqui, ou a gente gosta de pegar do cerradinho, né? Esse aqui tem um gostinho mais chegado nesse lado. Esse aqui, você pegou o piqui em lasca, então. E aí, cozinhou. Como é que foi pra cozinhar? Eu peguei o piqui, eu comprei em lasca, já no mercado. E aí, eu peguei e cozinhei ele por aproximadamente 15 minutos. Com água? Com água. Água só e não pode colocar sal. É só água e as lascas de piqui e pronto. E a próxima etapa, a gente vai colocar o ovo. A gente vai colocar o ovo num refratário. Eu tô colocando um refratário por quê? Porque eu uso o mixel, né? As pessoas fizeram usar o leitificador. O primeiro que vai entrar no copo é o ovo e o leite. E depois desse processo, a gente vai bater durante 5 minutos pra não deixar o cheiro do ovo tão forte na receita, porque a maioria dos pudim tem um cheiro forte de ovo. E o segredo é bater por 5 minutos, junto com o leite. Leite com o ovo já batidos. E agora eu vou pedir, então, pra tirar o fado, que é a música tradicional de Portugal, e colocar uma viola caipira, porque vai entrar o piqui agora, Will. Olha o ponto. Tem que ter essa espuma. Essa espuma tem que ter no pudim. Agora vamos adicionar aqui. Gente, a quantidade de piqui é a gosto. Eu gosto bem suave, pra não ficar tão enjoativo. Isso de piqui. Esse de piqui tá ótimo. E aí não vai ofender ninguém, né, Will? Até aquela pessoa que não gosta de piqui vai poder comer. Vai comer de piqui e vai falar, mas o que tem nesse pudim? O que tem nesse pudim? Eu tô entendendo. O que tem aqui dentro? Vai achar gostoso. Vai achar uma delícia, claro. A gente piqui é um dos melhores. Toda receita de doce pra realçar o gosto do que você quer que... Aqui eu quero que realce o gosto do meu piqui. Coloquei pouco, mas eu quero que realce o gosto dele. Então eu vou colocar uma pitadinha de sal. Isso de sal tá ótimo. E agora é só a gente bater até acabar com esse rastro de piqui que tá aí dentro. E a gente vai colocar no forno por 40 minutos. E aí a gente vai ver o resultado. É, agora a gente untou a forma e o ponto do caramelo. Todo pudim tem um caramelo. E o caramelo, esse caramelo, a gente não pode deixar ele muito escuro. Não pode deixar o açúcar queimar muito. Ele tem que tá claro. E aí agora a gente vai pegar, vai colocar aqui na forma. A mistura. A minha medida. E essa espuma que vai fazer o pudim ficar liso. Detalhe, tem que ser em banho maria, hein? Ou quem que tinha que ter vindo provar o pudim de piqui era o Fred Silveira. Vocês já viram o Fred com o prato de piqui na frente dele? É a coisa mais engraçada do mundo. Coloca aí, Edição. Coloca aí pro pessoal ver. Fred, eu posso contar? Posso contar pras pessoas que você não gosta de piqui? Você deve tá morrendo aí. Pode, pode. Pode contar, porque eu sei que você já tá contando mesmo pra todo mundo aí. Exatamente. E deixa eu te contar, Fernanda, Magno e você de casa. Mas a vantagem é que não tem só o piqui. Até porque o pessoal pensou nisso também. Pra quem não gosta do piqui, tem a galinhada. Olha o tamanho dessa panela. Já deu 40 minutos no relógio. E o pudim tá assado. Chegou a hora da verdade. Hora de tirar da forma. Será que deu certo? Deu certo. Agora então é só mandar pra dentro, chefe. A melhor parte, né? A melhor parte é agora. Primeiro eu vou dar um charme aqui nele com leite lançado. Bora ver se essa é a prova, né? Bora lá, bora lá. Tô na expectativa. Ora pois, não é que o trem é bom, rapaz? Olha o sabor do piqui, gente. É bem sutil e dá aquele contraste ali do azedinho com doce. Muito bom, viu, chefe? Obrigado. Pode fazer aí em casa que é sucesso, viu? Agora você me dá licença que eu vou comer mais. Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto